E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje vou falar pra vocês, vou falar pra vocês que já passei nervoso logo pela manhã Já, já passei nervoso logo pela manhã, não foi bacana Já perdi aquele novo desafio do touchdown em dupla E eu fiz, é, eu fiz uma vitória e três derrotas É complicado rapaziada, complicado Eu espero não passar mais nervoso nesse desafio Porque eu queria, eu queria pelo menos pegar o baú e a grana Por isso que eu queria fechar esse desafio, entendeu? Não é porque, ah, o desafio é maravilhoso, mas é porque eu quero a grana e quero o baú Beleza? Só isso, só isso Supercell Vamos lá, me ajuda aí, bom, pra dar uma sortinha, vamos, vamos dar uma, vamos dar uma, uma, fazer uma abertura de baú aqui Só pra dar uma sortinha, vamos abrir, vamos abrir um baú da sorte pra ver qual que é Porque tem cemitério ali, tem, tem o príncipe, será que eu abro esse? Ou será que eu abro o do relâmpago? Boa pergunta, nenhum dos dois, mano, nenhum dos dois Vamos abrir esse aqui, o baú do rei lendário, molecote Vamos lá, só esse baú do rei lendário pra gente ver se vai dar bom, né rapaziada? Vamos lá, bom, abrimos aqui, primeira escolha aí, tanto faz pra gente, tanto faz Então vamos de, tanto faz, beleza, 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 vamos lá, vamos mais um aqui Bola de fogo ou mosqueteiras, vamos de bola de fogo, tá bem defasada aqui Tá complicada, vamos melhorar nossa bola de fogo Vamos lá, mais um aqui Tudo vai virar ouro extra aí, mas vamos pegar um pouco pra poder doar pra galera que é o morteiro Beleza, vamos lá, mais uma carta aqui Temos ali a torre inferno e a torre de bombas Mano, não dá, né, não dá, né, torre inferno, mano Mano, que baú é esse, meu amigo? Vamos lá, mais um, porque pelo amor de Deus Foguetão ou mega servo, meu amigo? Cara, foguetão ou mega servo? Eu vou de mega servo porque, é, ele vai ajudar mais, ele vai ajudar mais, rapaziada Beleza, vamos lá, a próxima carta é Baby dragon ou príncipe Agora já gostei Agora já gostei O príncipe tá realmente muito forte também Ahn, 23, cara, ia pra 80 e pouco E o bebê dragão fica muito longe Mas, mano O complicado é que eu tô usando muito o bebê dragão Então eu vou de bebê dragão, mano Eu vou de bebê dragão com dor na consciência, mas vou, mano E a última carta, carta lendária Vamos ver aí o que que veio pra gente Podia ser uma carta lendária top, né Pelo amor de Deus Já basta o resto do baú aí Vamos lá, partiu 1, 2, 3 e foi Vamos, 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 vamos Boa Ó, eu falei do cemitério, veio o cemitério Mas também tem o mago elétrico, mano Cemitério já dá pra melhorar E depois ele vai ficar 2 barra 10 É isso que ele vai ficar? Se eu pegar, 2 barra 10 depois Bom, vamos fazer o seguinte Eu vou de mago elétrico, molecote Pegamos o mago elétrico É nosso Já foi, rapaziada 2 barra 10 Beleza Demos o mago elétrico E o bebê dragão E o mega servo Que pra mim já ajudou Então tá bom Beleza Ah, e a bola de fogo também Que já dá uma ajuda também, né Beleza, vamos lá Vamos começar Ó, completamos uma missão aqui Sem querer, mano Colecionador de cartas Vamos recompensar Esse aqui tá quase vindo o baú do rei lendário Falta 90, mano Falta 90, mano Falta 90 Beleza, vamos lá Vamos começar então a jogar aqui o touchdown em dupla E vamos ver o que vai dar Eu não quero passar nervoso Vamos lá 1, 2, 3 50 de gemas Foi E vamos de partida rápida Vamos de partida rápida Porque é mais rápido, mano Porque é mais rápido Vamos que vamos E eu não quero passar nervoso Molecote Me digam aí embaixo, cara Se vocês querem Que eu jogue em live Esse desafio Hoje No final da tarde Cara, o que vocês acham? Vale a pena? É da hora? Ou vocês não curtiriam? Demorou Vamos junto então É nóis Vamos lá Lava round Ou Ariat de batalha, mano Eu vou de Ariat de batalha Goblin com dardo Ou mago Peguei mago Tem também foguetão Ou relâmpago Eu vou de Eu vou de relâmpago, mano Que aí eu destruo 3 No mesmo momento, né 3 pessoas 3 tropas Príncipe ou horda, mano Príncipe ou horda Tá Eu vou de Eu vou de horda Eu vou de horda Porque acho que vai ajudar Contra o Lava E também contra o príncipe, mano Vamos que vamos Vamos tentar Vamos ver o que vai dar Mano Eu tenho medo de jogar isso aqui Porque os caras são muito sem noção, mano Vamos lá Vamos que vamos E, mano É muito treta Isso aqui é muito treta, mano Partiu Vamos lá Goblinzitos 3 horas depois Ai, caraca Coloca alguma coisa aí, mano Não, mano Nossa, ele vai deixar passar Ele vai deixar passar Eu tô falando, mano Eu vou deixar Ah, mano Ai, caraca, mano Caraca, mano Meu Deus Jesus Cristo, mano Meu Deus do céu Vamos lá Mais uma, mano Pelo amor de Deus Nossa Senhora Ai, caraca Ai, caraca Vamos lá, vai Bruxa ou lançador Vamos de lançador Vamos de gigante Vamos de Bola de fogo E máquina voadora Vamos tentar, mano Vamos tentar Porque pelo amor de Deus Duas horas depois Ai Caraca, mano O que que acontece, mano O que que acontece com esses caras, mano Não consigo fazer o que eu vou, mano Gente dos Zero barra dois Zero barra dois, mano Tem noção? Zero barra dois, mano Nem no desafio normal Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos à última, mano Pelo amor de Deus Não é possível que eu vou perder Eu preciso ganhar pelo menos uma, né, mano Vamos lá, vamos lá Cabana de goblins Ou torre de bombas, mano Vamos Tronco Não vou de bola de fogo Vamos aqui de Caraca, mano Nem sei, mano Goblin, mano Goblin E vamos com isso aqui Porque, mano Eu dei o olhete para os caras Mas beleza Esse aqui tá muito zica também, mano Esse aqui tá muito zica, mano Se o cara não vacilar Ele não pega Vamos lá, vamos lá Agora tem um golem Agora o meu amigo tem um golem ali, mano Pelo amor de Deus Vamos lá Agora tem que ganhar Uma pelo menos tem que ganhar, mano Vamos lá Tipen contra Warbot E vamos lá, né Vamos lá, né Soltei, soltei, soltei Soltei o tronco Soltei o tronco também Beleza, beleza Mas não vai adiantar muito, não Boa Golemito 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 Boa Beleza, beleza Esse aqui tá bom Esse aqui tá bom por enquanto Vamos lá Vamos que vamos Vamos lá, vamos lá Coloquei o meu barril de esqueletos ali Vamos que vamos Vamos que vamos Pegamos Pegamos, pegamos, pegamos Boa Boa, 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 boa Vou pegar o cara ali Vou pegar o cara ali Vou pegar o cara ali Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vai, vai, vai Passa, passa Boa Passamos Passamos com o esqueletinho Por conta do meu tronco Deu uma ajuda boa E foi top demais Beleza Vamos lá, vamos ver agora Ó, o meu barril de esqueletinho Já ajudou, você viu Colocar aqui a minha cabana de goblins E vamos ver Vamos ver o que vai pegar Vamos ver o que vai pegar Nossa, mano Nossa, mano Nossa Não, não, não Meu Deus, ferrou Ferrou Segura, 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 segura Nossa, nossa Nossa, mano Mentira que passou Mentira que passou Nossa, mano Meu Deus do céu Caraca Essa foi no quase E agora, hein Vamos ver se a gente consegue colocar aqui Nossa, mano Vai deixar passar mesmo? Caraca, mano Beleza Vamos ver Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferente Botei o meu barril do outro lado E vamos ver se vai dar bom Vamos ver, vamos ver Um minuto pra segurar Um minuto pra segurar Boa Botou o veneno lá no meio Boa Show de bola Show de bola Colocar meu goblinsite aqui Colocar Nem sei Colocar o tronco ali E acho que vai dar bom Acho que vai dar bom, hein Vamos colocar aqui o exército de esqueletos aqui atrás, mano E o barril do esqueleto aqui no meio Nossa, passou o goblins Passou o goblins Conseguimos uma vitória, mano Conseguimos uma vitória, moleque Meu Deus do céu Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá Mais uma cabaninha aqui Ah, ele colocou junto comigo, mano Mesmo um momento, mano Meu Deus Vamos colocar aqui no açougue Opa, opa Vamos segurar Vamos segurar Seguremos Beleza, beleza Foi bom Coloquei meu barril de esqueletos aqui atrás Nossa, olha o bandido Olha o bandido fazendo lindo Você é louco, moleque Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Mais um barril Mais uma cabana Mais uma cabana Foi, 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 foi Foi, 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 foi Boa, mano Conseguimos Conseguimos uma vitória Meu Deus Telefone chamando Jesus Jesus, não tem ninguém com seu nome aqui não Foi Beleza Vamos que vamos Vamos que vamos Meu Deus Conseguimos uma vitória, galera Conseguimos uma vitória Agora é o seguinte Uma vitória e duas derrotas Meu Deus do céu Comenta aqui embaixo Se você quer que eu faça uma live Desse desafio Mais tarde Aqui no canal Bruno Clash Mano Eu acho que vai dar merda Mas se você quiser Eu posso trazer sim, galera Mas com certeza vai dar ruim Porque eu vou passar muito nervoso Porque olha isso 1 barra 2 Mano Tá muito legal, né Tá muito legal Pra vocês Pra mim não Tô passando nervoso aqui, mano Tenho que falar a verdade Que eu tô passando Meu Deus Cada tapa é uma queda, mano Beleza, rapaziada Então é isso Não esquece de deixar aquele like Que eu já passei muito nervoso Então se inscreve no canal Bruno Clash E daqui a pouquinho Tem mais Ou uma live Ou um vídeo Vocês escolhem Tá aqui embaixo Comenta aí na descrição Que aí eu vou saber É nóis Um abraço Tamo junto Fui